Meu salve pra 10 Meu salve pra 10 Canta aí, canta aí Eu vou vivendo na fé Vou me mantendo de pé Só quem nasceu na quebrada Liga a caminhada sabe como é É no samba que eu vivi Eu tenho rumo a seguir Sou fruto dessa história Carreta com glória Eu não vou desistir Com muita simplicidade Na comunidade foi que me criei No meio de tanta maldade Criminalidade, sei que me salvei Hoje canego a bandeira Não volta a bobeira Vamos nos unir Pra ficar tudo suave Eu mando meu salve pra 10 Estou aqui Meu salve pra 10 Se liga no papo É que eu já sei Que é assim que Vou acabar com o fogo Mesmo assim eu ganhei Eu busquei opção Não me deixei levar Fui pro lado do bem Tô aqui pra somar O caminho é difícil É subir pela ladeira Agradeço ao samba Jogar capoeira Quem não acreditou Eu vou repetir Manda um salve pra 10 Estou firmão Estou aqui Com muita simplicidade Na comunidade foi que me criei No meio de tanta maldade Criminalidade, sei que me salvei Hoje carrega a bandeira Não volta a bobeira Vamos nos unir Pra ficar tudo suave Agora eu quero a galera Na palma da mão juntinho Firmando a palma da mão É isso aí Energia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo mundo gosta Todo mundo gosta Todo mundo aposta Já sei a resposta Que a mamãe vai dar Meu filho é fera Comprei um pandeiro Pra ele aprender Vai ser partideiro Todo mundo gosta Todo mundo aposta Já sei a resposta Que a mamãe vai dar Meu filho é fera Comprei um tantão Que é pra ele aprender Vai ser partideiro Engenharia não dá E ser dentista pra quê? Pra ver a ponte trincar Sentir o dente doer Eu vou mandar estudar É pra ler e escrever Só pra criar poesia Eu vou fazer mais rica A profissão pra viver Motorista não dá Ser cozinheiro pra quê? Só pra levar e buscar Primeiro pra ouvir O meu mundo não é agar Eu é que vou escolher Vai ser partideiro Todo mundo gosta Todo mundo gosta Já sei a resposta Que a mamãe vai dar Meu filho é fera Comprei um surdo Pra ele aprender Vai ser partideiro Vai ser partideiro E engenharia não dá E ser dentista pra quê? Pra ver a ponte trincar Sentir o dente doer Eu vou mandar estudar Que é pra ler e escrever Só pra criar poesia Eu vou fazer mais rica Pra o seu barco A profissão pra viver Vai! Motorista não dá Ser cozinheiro pra quê? Só pra levar e buscar Temperar pra ouvir O meu mundo não é agar Eu é que vou escolher Vai ser partideiro Todo mundo gosta Todo mundo gosta Todo mundo aposta Que a mamãe vai dar Meu filho é fera Comprei um repique Pra ele aprender Vai ser partideiro Engenharia não dá Ser dentista pra quê? Pra ver a ponte trincar Sentir o dente doer Eu vou mandar estudar Que é pra ler e escrever Só pra criar poesia Fazer mais rica Pro samba ferver Motorista não dá Ser cozinheiro pra viver Só pra levar e buscar Temperar pra ouvir Pro meu currinho não é agar Eu é que vou escolher Vai ser partideiro Vai ser partideiro Vai ser partideiro Quando crescer Quando crescer Vai ser partideiro Quando crescer Vamos lá! Olha o partido, ó! Música que deu origem ao grupo Samba de Cosma O Hora de Samba Só quem acredita vê Essa vida é um doce Mesmo se não fosse Eu seria assim Sou menino brincalhão E encontrei a chance Bem ao meu alcance Que agarrei pra mim Eu dou, viva Cosme Damião Dou, 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 viva Cosme Damião Viva Cosme Damião Dou, 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 viva Cosme Damião O que importa é que a gente miúda Me trouxe ajuda quando precisei E o que prego nas minhas andanças Que suas crianças meditam a lei E assim me sinto protegido Ungido com a viscosidade da pele Tua bênção é presença imensa Que bênção pra crença Quem tem seu achê que eu dou Viva Cosme Damião Eu dou, eu dou, eu dou Fima na palma da mão Viva Cosme Damião Viva Cosme Damião Eu dou, eu dou, viva Cosme Damião Tão quina tão amagurada Essa agorizada me fez renascer Hoje sou cobra crenhada Sou bem beijada, falange de erê 27 de setembro, eu bem que me lembro Não esqueço de dar Toca da paçoca, suspiro pipoca Bolo, bala, bola, cuscuz e manjar Que eu dou, que eu dou Viva Cosme Damião Tô um, eu dou não Viva Cosme Damião Tô um, viva Cosme Damião Viva Cosme Damião Tô um, viva Cosme Damião Tô um, viva Cosme Damião Vamo pro salão Ô Ô Ô É isso aí Essa música eu fiz pra todos os meus amigos Segura aí, comigo fechado O que espero de você É um amor sem fim Que venha me amparar, me acolher Mesmo em tempo ruim Caminhando ao meu lado, comigo fechado Fazendo valer Sem temer inimigo, nem medo O castigo pronto pra vencer Nem o tempo, a distância terão importância Não vão amar Essa nossa amizade, nenhuma maldade pode separar Sei que estive ausente, mas sem pensamento Eu lhe acompanhei Pode contar comigo, meu ombro amigo Eu nunca falhei Você vai viver por mais muitos anos E se cansar, nunca pense em desistir Olhe pro lado, estarei aqui Você vai, você vai, você vai Você vai viver por mais muitos anos Vai mudar, eu sou dos seus sonhos E se cansar, nunca pense em desistir Olhe pro lado, estarei aqui Bota-se o meu coração Eu vi nascer um amor Com pureza no ar Sentimento tão bom E se cansar, nunca pense em desistir E se cansar, nunca pense em desistir Vem sentimento tão bom E se cansar, nunca pense em desistir Luz que me faz enxergar Vem me expulsar Solidão, solidão Vou me entregar com prazer E com você caminhar Essa nossa união eternizada E com você caminhar Lalaia, lalaia, lalaia Mas na hora que o sol se esconde O sono chega O senhorzinho vai procurar Ovelha de colo quente Que conta quadras Conta histórias para me dar Você é a Anastasia que conta história Você é a Anastasia que acontece A Schweigerardo Você é a Anastasia, quando não Acabou com cochilar Você é a Anastasia vai com o meu Você é a Anastasia que conta LIVE Mas na hora que o sol se esconde E o sol não chega O senhorzinho vai procurar A pena de quando quente Que conta quadras Que conta histórias para mim Se a Anastasia Se a Anastasia que conta histórias Se a Anastasia vai acabar Se a Anastasia que quando ela Acaba o corpo cheia Se a Anastasia vai evoluir Histórias para mim Eu sei esse meu fim Não, meu pai Eu sei esse O Duma, Guernê É a boca do mar, Guernê, Guernê Sou eu, filho eu Boca é, marimba é E no Tantã, Guilherme Vinícius Leozinho Oliveira Homem do amor Homem do amor Homem do amor Tchau, tchau Tchau, tchau Homem do amor O que é isso? O que é isso? Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Com tua voz, sorriso e olhar Teu jeito de encarar Você andou e desandou com meu juízo Linda! Alô, Adilson! Já chegou ganhando espaço E eu aqui meio palhaço te olhando Sei lá, mas acho que era você Que o meu coração estava esperando É isso aí É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Deixa eu me ver de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir E não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão No coração Que bate forte De um jeito tão acelerado E o sonop foi porque tem sorte Porque tá muito apaixonado Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Com tua voz, sorriso e olhar Teu jeito de encarar Você andou e desandou com meu juízo Linda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu aqui meio palhaço te olhando Sei lá, mas acho que era você Que o meu coração estava esperando É isso aí É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Eu ficando medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir, pode pedir Fazer uma injeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão No coração Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não piflou porque tem sorte Porque tá muito, 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 muito apaixonado De um jeito tão acelerado Que só não piflou porque tem sorte Porque tá muito, 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 muito Eu tenho a cor de Pelé, essa cor da olhar não sou um qualquer Sou da família de Gil, de Javá, Aragão, Clementina, Nusé Negrão nasci, patrocina José, Milton Gonçalves, Mussum e Zezé Gente que veio depois de zumbi, gente que sabe o que quer Eu sou Martinho Ferreira também, Luiz Carlos, poeta da vila Negro é assim que eu quero, é assim que eu gosto, que chamem meu povo Que veio de lá, das terras africanas pra ser um de nós Axé, prazer, eu sou Brasil Axé, prazer, eu sou Brasil Axé, 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 Axé Eu tenho a cor de Pelé, essa cor da olhar não sou um qualquer Sou da família de Gil, de Javá, Aragão, Clementina, Nusé Negrão nasci, patrocina José, Milton Gonçalves, Mussum e Zezé Gente que veio depois de zumbi, gente que sabe o que quer Eu sou Martinho Ferreira também, Luiz Carlos, poeta da vila Negro é assim que eu quero, é assim que eu gosto, que chamem meu povo Que veio de lá, das terras africanas pra ser um de nós Axé, prazer, eu sou Brasil Axé, prazer, eu sou Brasil Axé, 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 Axé Axé, Brasil Guilherme Vinicius Eu te vou viver Aqui o senhor da Silva Valeu! Vamos de seba! Esse Z de roupa nova Mas em prova de salário Combinamos, eu pagava Você fez um grande dinheiro Nosso caso foi pra cova E a roupa foi armada Nosso caso foi pra cova E a roupa foi armada E depois você quis machar meu nome Dentro do meu mediei Deixa eu com a moral do homem Vou me livrar de você Porque eu vou sujar Seu nome não é especial 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 Esse Z de roupa nova Mas em prova de salário Combinamos, eu pagava Você fez um grande dinheiro Nosso caso foi pra cova E a roupa foi armada Nosso caso foi pra cova E a roupa foi armada E depois você quis machar meu nome Dentro do meu mediei Mexeu com a moral do homem Vou me livrar de você Porque eu vou sujar Meu nome não é especial Eu vou sujar Meu nome não é especial Eu vou sujar Meu nome não é especial Eu vou sujar Eu vou sujar Meu nome não é especial Olha o swing, olha o samba Leozinho Oliveira Oh, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá É, vai lá Vai lá no cacique e sambar Não fica de mal, vem cá Não deixa essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida a Guilherme e Vinícius É, vem cá O pudim sem coco não dá Já tô preparando o jantar Vem pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero Olha o pandeiro É, pois é Estou procurando José Ficou de me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé De olho no acarajé Ganhei uma preta no candomblé Abra o meu senhor Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vai lá Vai lá, vai lá É, vai lá Vai lá, vai lá Vamos descendo Esquenta Bora Sim, mano O outro lado de lá deseja Cala um beijo que eu quero provar Dessa coisa de ver eu não vejo Mas dá uma olhete Ai, ai O outro lado de lá deseja Cala um beijo que eu quero provar Dessa coisa de ver eu não vejo Mas dá uma olhete Ai, ai, ai É, frenese sem freio Amor de matar Samba balanceiro Som sem medo de errar Há um meio Há um meio Há um apeio É pra lá É pra cá Samba balanceiro Na roda do meio No meio No mar Dessa coisa de ver eu não vejo Mas dá uma olhete E arrepiar O outro lado de lá deseja Cala um beijo que eu quero provar Dessa coisa de ver eu não vejo Mas dá uma olhete É um frenese sem freio É o amor de matar Samba balanceiro Som sem medo de errar Há um meio É o amor de matar É pra lá É pra lá é pra cá Samba balanceiro Na roda do meio Do meio do mar Tiet hande Tiet occurring É À paz do meio D.E.O. Filma da palma da mão, vem na palma da mão, vem na palma da mão, vem na palma da mão D.E.O. D.E.O. Boa noite! Sente o som! Cartagena D.E.O. C G A L Y D P.R.I.A Lá 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 É que eu tô aqui, e papai do céu é bom E cuida de mim, saí pra curtir um som Não deu pra curtir só um E junto com os meus irmãos, já tô abandu E é nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo, eu sou positivo Não vai ter perigo, eu vou A minha na minha, tirando uma onda Sabendo chegar, eu vou aqui Oh, eu vou, eu Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Que bonito, que bonito E é nessa viagem E é nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo, eu sou positivo Não vai ter perigo, eu vou A minha na minha, tirando uma onda Sabendo chegar, eu vou aqui Oh, eu vou, eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor É o som do tambor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração Agora eu quero ver a rapaziada na forma da mão Vem juntinho É o som do tambor Que energia! Sai pra curtir o som Pra curtir o som Lá, 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 lá Oh, 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 oh